Muito bom dia! Que coisa boa! Você bonita chegando nessa manhã de quinta-feira, 8h30 da manhã, estamos ao vivo e o programa, como sempre, promete te agradar, promete deixar o seu dia mais informativo, mais produtivo e que você possa conhecer diferentes assuntos para fazer a opção correta, para ter um dia mais tranquilo, para ter um dia mais gostoso e para se sentir melhor, que esse é o nosso objetivo e isso a gente faz questão. O que eu quero aproveitar para dizer aqui na abertura do programa é que a gente brinca sempre que a gente quer um céu azul e um dia de sol, mas vamos combinar que o calor está demais, né? Gente, todos os dias chegamos aqui na emissora, todo mundo comentando, nossa, quem conseguiu dormir bem com esse calor? Quem conseguiu dormir bem com esse calor? Porque está difícil, você não conseguiu, né? O negócio está difícil, está muito quente, então hoje eu sempre peço um belo dia de sol, um céu azul, mas hoje vamos começar pedindo para o calor diminuir um pouquinho, vamos diminuir esse forno para a gente conseguir passar bem, porque de fato está um pouco complicado, né? Para dormir, a gente precisa daquele ventinho, né? Daquela brisinha, que é uma delícia. Então vamos torcer para hoje à noite dar uma diminuída, mas que faça aí um final de semana bem lindo. Só que a gente vai falar no programa, falando de céu azul, de sol, a gente vai falar de férias, mas nós vamos falar de férias de uma maneira diferente. Por exemplo, quando você vai sair de férias, você aproveita suas férias? Você curte 100%? Você se desliga do celular, do telefone, do trabalho, das pessoas? É difícil, né? Olha, eu vou ser sincera com essa história de Twitter, de Facebook, de Orkut, desse mundo aí de tecnologia. Eu não consigo me desligar 100%. Estou lá tweetando, colocando foto, pensando sempre em alguma informação nova, de repente, para colocar na internet e acaba, muitas vezes, não curtindo as férias 100%. E é por isso que hoje a gente vai fazer essa foto, que eu achei muito legal, para te orientar como devem ser as férias, como devem ser de uma maneira produtiva, para você voltar com a cabeça no lugar, pronto para encarar mais um ano de trabalho, ou mais seis meses de trabalho, dependendo do tempo que você tira férias aí na sua empresa, no seu local de trabalho. Então, presta atenção, que o assunto está muito legal. E eu vou receber a primeira vez aqui no programa o doutor Luiz Gonzaga Leite. Ele é doutor em psicologia pela PUC de São Paulo e também é psicólogo do Hospital Santa Paula. Ele trabalha com oncologia no hospital. Seja bem-vindo. Bom dia, como vai? Prazer recebê-lo, super sorridente. Falar desse assunto é muito gostoso. Quem é que não gosta de falar de férias? Todo mundo ama tirar férias. Eu acho que não tem ninguém que pense aí antes das férias, ai, minhas férias estão chegando, estou meio deprê. Isso não existe, né? Férias é muito bom, a gente volta renovado, com certeza, mas existem algumas regrinhas. Então, eu vou começar te perguntando o que a gente comete de errado, né? O que a gente faz errado que prejudica as nossas férias? Bom, eu diria o seguinte, essa dificuldade de relaxar, talvez ela não esteja bem associada à questão de férias. Então, todo indivíduo que tem dificuldade de relaxar, de se concentrar, essa pessoa, primeiramente, deveria passar por uma avaliação médica. Existe uma série de patologias em que um dos sintomas é essa agitação psicomotora. Então, o primeiro sinal seria passar por uma avaliação médica e psiquiátrica, psicológica, para ver se há algum transtorno, inclusive físico, orgânico, que desencadeia esse processo. Então, descartar primeiro a questão orgânica. Perfeito. Então, muitas vezes, não depende da pessoa, uma coisa já interna... Já interna. ... que faz com que ela não consiga relaxar. Já interna, isso. E o que hoje, como eu comentei na abertura do programa, a internet. Essa história da gente ter internet no celular, Twitter, Facebook, a gente não desgruda, a gente acorda já na viagem, de repente, tweetando. Isso não é legal, né? É verdade, verdade. Isso acaba... Existem algumas pessoas que têm uma dificuldade muito grande de relaxar, de parar. A gente poderia pensar, por exemplo, eu falei sobre a questão de uma avaliação médica, nós poderíamos pensar em outros procedimentos que poderiam ajudar nesse relaxamento. Por exemplo, uma mudança de alimentação, evitar alimentos com muito condimento, muito café. A prática de exercício é uma prática muito positiva, a espiritualidade. Mas, como psicólogo, eu quero focar a fatores emocionais que levam a ter essa dificuldade de relaxar. Todos os nossos comportamentos, eles são apreendidos. Então, os comportamentos são apreendidos e eles são reforçados. Então, a gente, desde pequeno, quando a gente está no processo de desenvolvimento, a gente começa a aprender, começa a fazer coisas e determinados comportamentos vão sendo reforçados. E esses comportamentos que são reforçados, eles tendem a se repetir. Então, algumas dessas pessoas que têm essa dificuldade de relaxar, possivelmente sejam pessoas, sejam indivíduos que, no seu processo de desenvolvimento, foram reforçados por um pai, por uma mãe, talvez extremamente neurótica, agitada, no sentido de que ele precisava trabalhar. E cada vez que ele trabalhava, quando se esforçava, quando trabalhava, ele recebia um reforço. Todos nós temos um desejo, uma vontade forte de ser aceito, ser amado. E esse reforço faz com que esse comportamento, ele se repita. Então, muitas dessas pessoas que têm dificuldade de relaxar, que trabalham, workaholic, que o dia, as 24 horas são poucas para essa pessoa, muitas vezes isso está associado a um desejo de ser reconhecido, de ser amado e é algo para ser pensado. Olha que interessante. É, nunca tinha pensado nisso. Porque muitas vezes você acaba entrando numa rotina, aquilo faz parte do seu dia a dia, e você nem pensa quando você está fazendo aquilo, quando você está envolvido ali no trabalho. Você nem pensa que você já chegou em casa, meu marido mesmo, às vezes eu falo para ele, chega em casa, ele está lá no celular recebendo e-mail da empresa. Eu falo, mas agora você está em casa. Você desliga esse celular, porque agora você está em casa, amanhã quando você voltar, você continua aí respondendo os seus e-mails. Então, a pessoa nem percebe que está envolvida aí nesse ciclo, né? Existe uma outra questão muito importante no ponto de vista psicológico. É, é parecido com o sono, né? Quando a gente dorme, existe um processo inconsciente que você entra em contato com os seus conteúdos inconscientes. Então, quando você dorme, todos os seus conflitos, os seus traumas, as questões existenciais da sua vida, elas vêm à tona e você sonha e existe um processo de elaboração através dos sonhos. Então, muitas pessoas têm insônia, esse é um processo inconsciente, exatamente para evitar que o sujeito entre em contato com isso. Da mesma forma, se a gente traçar um paralelo entre o sonho e as férias e o relaxar, é alguma coisa muito parecida. Existem algumas coisas muito absurdas, né? O sujeito sai de férias, ele leva dois, três celulares, leva notebook, rádio, televisão. Quer dizer, é essa dificuldade que ele tem de estar em contato com ele mesmo. Então, boa parte dessas pessoas que têm essa dificuldade de relaxar, que têm necessidade de barulho, de música, de determinadas atividades, que quando saem de férias, ao invés de ir para um lugar tranquilo, compram um pacote turístico e andam o dia todo. O dia todo. Ah, eu sou dessa. Cheio de agitação. Agora eu me interpretei, me identifiquei, me encaixei na história. Então, possivelmente, o que esteja acontecendo aí é que esse sujeito, ele tem determinados conteúdos que ele precisa trabalhar, que o incomodam e que essa dificuldade de entrar em contato com as suas coisas faz com que ele tenha essa agitação. Ah, é. O dia a dia acaba deixando aí a cabeça... Bom, vou dizer por mim, eu não consigo parar. Você faz aquilo todos os dias, está acostumada, hein, meu Deus? Mas a gente, às vezes, pensa assim, ah, vamos para uma praia, vamos descansar, vamos para uma praia. Eu, ficar uma semana numa praia, num resort, por exemplo, é muito gostoso. Mas uma semana, eu fico maluca. Falo, não, preciso passear, preciso ver coisas, tirar foto, conhecer, sabe? Passear, ver gente e tal. E, normalmente, num lugar desses, a gente não consegue. Agora, tem uma pergunta para a gente fechar, para passar uma informação para quem está assistindo, depois de todas essas explicações. O que deve ser feito, como uma dica mesmo, para que as férias sejam sinônimo de férias, de descanso, de relaxamento? O que as pessoas podem fazer uma semana, duas semanas antes das férias, para entrarem nas férias de uma maneira diferente? As pessoas precisam se preparar para isso, eliminar compromissos. O ideal seria que você não tivesse televisão, rádio, celular, o menos possível. E é uma oportunidade para você estar em contato com você mesmo. Com você mesmo e com as pessoas mais próximas de você. Agora, se o momento de férias é algo que inquieta você de uma forma muito intensa, eu recomendaria, como psicólogo, um processo de psicoterapia. Alguns de nós têm medo, se sentem angustiados em estar consigo mesmo. E o processo de psicoterapia vai trabalhar essas questões que o angustiam. E vai trazer esse indivíduo para a normalidade. Olha que coisa boa. E aí, claro, deixar a sua cabeça e o seu corpo preparados para voltar à rotina por mais meses de trabalho, que é o que a gente precisa, né? Deixar a sua cabeça preparada para atrapalhar bastante. Quero te agradecer. Obrigada. Nosso tempo voa. Boa. Vai ser um prazer recebê-lo. Espero que você volte para a gente conversar mais sobre o assunto. Se você quiser deixar algum contato, algum e-mail para te procurarem, ou qualquer e-mail que chegar aqui na produção, vamos encaminhar para você. Pode falar. É um prazer ter estado com você. Eu atuo no Hospital Santa Paula, no Departamento de Oncologia, aqui na cidade de São Paulo. Qualquer dúvida, então, encaminhamos para você. Muito obrigada. Muito obrigada. E bom restinho de semana aí, final de semana. Ok. Gente, olha, o programa é assim. A gente vai aprendendo, e é engraçado falar sobre férias. Sabe o que eu gosto? Que, como eu disse no início, não conheço ninguém que não curta sair de férias. Só que a gente vai tirar férias. Férias faz bem para a saúde. Mas vamos fazer com que ela faça muito bem para a saúde. Não mais ou menos. Então, eu achei que essa pauta era muito bem-vinda aqui no Você Bonito, que tinha a ver com a vida de todo mundo, né?